Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV e hoje nós estamos aqui no Sinergia e vamos receber aqui, na verdade eles vão me receber, porque o Sinergia, o quadro é dos jovens, mas nós vamos receber hoje aqui no Sinergia os líderes do ELO, os novos líderes do ELO, Leonardo e Priscila Silva, tudo bem? Tudo bem Carol, paz o senhor. Paz o senhor. Paz o senhor. Paz o senhor. Sejam bem-vindos. Obrigada. Esse quadro é dos jovens e hoje vocês são um casal líderes do grupo ELO, nós vamos falar do grupo ELO aqui da Assembleia de Deus do Tempo Central. E aí Léo e Priscila, como que chegou esse convite, esse chamado, esse chamado Léo? Carol, chegou de surpresa, na verdade nós não esperávamos, nem eu nem a Priscila, e o convite veio praticamente dois meses atrás, para a gente assumir o ELO. Nós já sabíamos que ia ter que ser trocada a liderança, em razão de que o Leonardo, que era o outro líder, está de mudança, já tinha avisado a igreja, aos pastores, que iria sair, e a verdade é que o ELO ficou esperando os novos líderes, né? E acabou que veio o convite do pastor, para a gente poder assumir, isso foi final de janeiro, né Priscila? E acabou que no dia 7 de fevereiro, me parece que teve o Ruiós, que é o encontro que os jovens fazem, todo sábado, e aí nós fomos apresentados como os novos líderes deles. Nós aceitamos o convite, e estamos começando a nossa caminhada. São aí dois meses, então, praticamente com os jovens. Praticamente, dois meses. Esses dois meses, como é que está sendo essa experiência? Porque, lógico, né, vocês são um casal jovem, mas... O casal jovem, mas, lógico, é com mais experiência e mais maduro do que a idade que o Ministério comporta atrás. Como é que está sendo essa experiência? Carol, na verdade, isso para a gente é muito novo. Eu, particularmente, não tinha participado de nenhum tipo de liderança da igreja. E, na verdade, assim, a gente já lidera com o marido e a casa da gente, né? Já tem essa liderança lá, família, minhas filhas, né? Então, a gente já procura ter esse espírito de liderança lá dentro, mostrar para elas as situações, a caminhada. Mas, com os jovens, isso para a gente é muito novo. E, por nós estarmos assumindo isso aí, no primeiro momento, foi um baque muito grande para a gente. Foi um susto, né? Um susto, na verdade, né? De assumir os jovens e já tinha alguns trabalhos agendados na época. E, quando eu participei do primeiro trabalho, vamos falar assim, do maior, que ainda já teve, né? Que foi o Reforma. Então, quando eu estava em cima do púlpito, quando eu olhei para a juventude lá embaixo, é que a gente viu o tamanho da responsabilidade. Você vê aquela quantidade de jovens sabendo que acaba olhando para a gente como uma liderança, como referência. Mas nós estamos começando, tem dois meses. Estamos aprendendo junto com eles e também estamos assessorados pelo pastor, pelo conselheiro. E estão nessa caminhada. Vamos aprender todo mundo junto. Na verdade, a gente entende que nós somos pais, né? Então, quando nasce o seu primeiro filho, você pode ter lido todos os livros, escutado vários conselhos, mas você só aprende quando nasce. Então, assim, nós nunca fomos líderes, né? De nada, de nenhum ministério aqui na igreja. Então, assim, a gente, nós vamos aprender com o tempo também, né, Carol? É com o tempo. É com o tempo. É com o tempo. É um processo, né? Não tem como a gente comparar ou querer copiar alguma coisa de outra pessoa. É um caminho novo para nós, onde nós vamos trilhar seguindo a direção do Senhor. E comparar também, qualquer tipo de comparação é injusta, né? É injusta. As comparações geralmente são injustas, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Vamos falar de liderança, agora vamos entrar na liderança cristã, né? Nós vamos falar de cristãos mesmo, mas da liderança cristã. Em quais princípios a liderança cristã deve estar enraizada? Isso é para falar para o pessoal de casa mesmo. Porque toda liderança talvez tenha alguns princípios. É tanta liderança que existe aí no mundo, né? A liderança do mundo corporativo, mas existe também a liderança cristã. E o Léo já deu até um exemplo de liderança cristã. É o homem que lidera a sua casa, o pai, o sacerdote do lar. Mas a liderança da igreja, em quais princípios, Léo? Falar com o Léo primeiro, você acha que ele deve estar enraizado? Carol, quando nós assumimos, a minha preocupação maior era a questão da fidelidade, obediência e estar sempre envolvido no amor. Porque eu acho que é a base. Porque eu tenho que ser fiel, eu tenho que estar em obediência e também eu tenho que amar o próximo. Então, é assim, esses são os princípios que eu acho que a gente tem que estar sempre em evidência. Porque aí a gente vai conquistando, a gente vai se relacionando e desde que esteja nesse, vamos falar, nesses fundamentos, eu acho que a probabilidade de isso fluir naturalmente é muito grande. E é nisso que a gente está embasando. É isso que eu já passei para os meninos nas reuniões nossas, principalmente nas reuniões das lideranças. E nós somos nós e eu tento passar isso para eles, principalmente essa questão da fidelidade, da obediência e do amor. A fidelidade e a obediência, primeiro, a Deus, a palavra de Deus e aos nossos pastores, né? Porque tem os pastores, tem os líderes e tem os liderados. Então, acho que tudo tem que estar alinhado. Eu gosto dessa palavra alinhado, porque se tudo não estiver andando como tem que ser, não vai. Não flui como... Então, assim, eu acho que esse alinhamento, esse amor ao próximo, né? Que é em primeiro lugar. O ministério de Jesus, né? Uma das primeiras, né? A maior característica dele é amar ao próximo. Então, acho que o amor, a obediência, a fidelidade é o que o Léo falou. Não tem nem o que acrescentar, não. Não tem nem o que acrescentar. Não. É porque, na verdade, quando você fala do alinhamento, é a unidade, né? É a unidade. É a unidade que Deus sempre trabalhou. É o corpo de Cristo, né? Então, a gente tem que estar todos na mesma função, no mesmo objetivo, né? Se o membro do corpo estiver fora... Não vai. Como que faz, né? Não faz parte do corpo. Não faz parte do corpo. E aí tem que estar alinhado. Para poder a gente seguir junto, né? Essa caminhada não é fácil. Mas aí nós temos que seguir junto e estar todo mundo alinhado com o mesmo propósito. E esses princípios, a gente fala assim, fidelidade e obediência, a gente acha que é fácil, mas não é, né, Léo? Não é. Você vê a Bíblia toda, o problema sempre foi, do homem com Deus, sempre foi a falta de fidelidade. É obediência, né? É a falta de fidelidade. É, de fato. Na parte teórica, é muito simples, né? É só obedecer. É só manter a fidelidade. Mas na prática, é colocar em prática isso aí que vem a parte complicada, né? Mas nós temos que perseverar. Perseverar. Porque na prática tem o eu, né? Tem a carne, tem as minhas vontades, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho que é certo, o que eu acho que não gosto. Como se diz o Joás, né? O cara do espelho. Tem o cara do espelho. É o cara do espelho. Que tem que ser combatido. Esse é o mais difícil. Eu te falo, né? Porque, assim, quando a gente fala de obediência, eu olho pra mim e não é fácil não, porque tem hora que obedecer dói, né? Dói a rar, né? É renunciar, né? É renunciar à sua vontade. Você entender que não é sobre você e você deixar o seu eu é muito difícil, Carol. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. E eu também. Essa dificuldade eu acho que é de todo mundo, né? É de todo mundo. Mas eu penso assim, nós, vamos porque a gente já tem um pouco, né? Mais experiência, mais maduridade. Temos essa dificuldade? Imagina a juventude. Porque assim, um monte de informação. É todo dia, todo dia. E também, não só esse tanto de informação, mas essa geração do eu, né? Que tem hoje em dia, né? Que é tudo pra mim, voltado pra mim. Eu posso. Eu, né? Eu consigo. Eu consigo. Sou eu que conquistei. Se não fosse eu, se não fosse a minha força de vontade. Então, você levar uma pessoa, né? A entender que não é sobre ela, que ela tem que mortificar, matar a carne, pra que ela encontre vida, é um processo, é um caminho. E com o jovem, deve ser um pouquinho mais complicado, né? Devido a tanta informação, tanta energia, tanto questionamento. Tanta energia, né? Tem muita, né? A energia aqui, a energia, eu acho que foi uma das surpresas enormes, porque assim, na conversa que nós tivemos com o pastor, a preocupação era essa, porque eu particularmente sou bem caseiro e gosto de ficar, chegar no meu final de semana e ficar por conta, né? E nós perguntamos, pastor, pastor, como é que nós vamos fazer? Essa turma tem muita energia, né? Demais. Como é que nós vamos acompanhar? Aí nós ajustamos e pra poder fazer a obra tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia e Deus nos tira da nossa zona de conforto, né? É. Essa zona de conforto também é o problema. Eu queria ler Efésios 4,29, que eu vou procurar aqui. Gente, achei Efésios. Achou ou não? Achou? Pode ler essa pergunta. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E aí agora vem minha pergunta. Como se comunicar com os jovens de forma clara e eficaz? Carol, a comunicação deles é um pouco diferente da nossa. Mas eu acho que nem é por questão de idade. Eu acho que essa juventude de hoje tem... Acho que eles comunicam até por código, eles olham para os outros e já estão sabendo o que está acontecendo e a gente está meio perdido, né? Não sabe nem o que está acontecendo. Mas eu aprendi com o irmão Vanderlei, dava aula para mim na IBD, que na verdade a gente tem que fazer a leitura da palavra e trazer para a vida prática. Aplicar. Aplicar. Qual que é a aplicação? E aí você trazendo essa aplicação para eles, eu acho que a mensagem fica clara. Aplicar no dia a dia. E fica clara para todo mundo. Aí a questão do linguajar, da forma que a gente vai conversando, a gente tenta falar um português, mas menos rebuscado talvez, uma coisa mais natural para poder eles entenderem. É aplicar a palavra no dia a dia, né? A prática mesmo. É, a prática. Principalmente se tiver a condição de dar um exemplo de alguma coisa que nós já vivemos, passar isso para eles. Um testemunho. Um testemunho, experiências. Um testemunho, experiências. Como aplicar isso no dia a dia, no cotidiano, no serviço, na faculdade, em casa. Então, o que a gente tenta é trazer isso para o meio que eles estão vivendo, qual a época que eles estão vivendo. Então, a gente sabe que a variação de idade lá tem de 15 em diante. Então, tem gente que está na faculdade, mas tem gente que é adolescente e que está em casa com os pais. Então, a gente precisa de dar o exemplo tanto de quem está na faculdade como de quem está vivendo com os pais em casa. E tem que ter essa obediência, o respeito, né? Olhar para o pai e para a mãe, sabendo que tem que honrar o pai e mãe. Então, é trazer a palavra para a prática. Porque aí eu acho que todo mundo entende. Desde os 15 em diante até quem está na faculdade. Entende, né? Porque tem que ler, tem que estudar e tem que praticar. Mostrar que não é a minha opinião ou a opinião do Léo, o que você acha, entendeu? É falar a palavra. Não sou eu que estou falando. É a palavra. Então, é uma comunicação totalmente baseada na palavra. Porque se eu tentar impor, ou o Léo tentar impor alguma coisa por nós mesmos, não vai dar certo. Então, a gente tem que levar eles a estar conhecendo a palavra e ensinando, mostrando o caminho de como está aplicando a palavra no nosso dia a dia. E a comunicação, né? E abrir mesa essa comunicação da liberdade. É, da liberdade, de ter diálogo. Com certeza. Isso daí faz parte. Essa questão da liberdade da comunicação, a gente vai acabar ganhando com o tempo. Que vem através da confiança. Da confiança. Então, sim, nós temos dois meses que estamos na frente do grupo, né? E no início foi nos passados, né? A questão dos discipulados, que direto tinha alguma coisa para poder. E nesses dois meses agora que começou. Alguém ter a confiança de nos procurar, para poder nos relatar alguma coisa, pedir um conselho. Mas é porque está tendo esse momento de transição, né? E aí a turma vai criando uma confiança conosco, vai nos conhecendo. E aí passa a ter essa liberdade de comunicar com a gente. De, olha, estou com um problema, né? Nós vamos conversar, resolver. E aí a gente vai também conhecendo um por um, conhecendo a turma, né? E aí nós vamos aproximando também. É, e toda mudança, toda transição, né? Tem um período de adaptação de todo mundo. Com certeza. Claro. Com certeza. É novo para nós, é novo para eles, né? Então, a gente tem que respeitar esse período, né? Vou chamar o intervalo, porque senão a Dani fica brigando comigo por causa do tempo, tá? Nós vamos para o breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta. Eu já vou começar a lenda aqui, Mateus 20, 28. E eu falo assim, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos falar de servir. Uma liderança que serve. Priscila, Léo, até no mundo corporativo, eles estão descobrindo, tirando um pouco, mudando o conceito de liderança. Essa liderança que serve. No mundo cristão, sempre foi uma liderança que serve. Que nós estamos aqui para servir como Jesus. Mas o que vocês acham disso? Dessa liderança que serve. Carol, posso esquecer todo mundo corporativo, né? Se ativa privada. Eu já tive diversos chefes e já fui chefe também. E a chefia serve, na verdade, para comandar, para mandar. E aí é diferente. Essa chefia lá e dessa liderança. Essa liderança que serve, né? Nós estamos aqui para servir, para fazer a obra. A obra do reino, né? E aí acaba que essa liderança, eu vejo, mais como uma referência, um testemunho. Acaba que a partir do momento que se assume essa liderança, você tem que ter um testemunho diante dos liderados. E a turma aprende mais, talvez, com o seu testemunho do que com palavra. Você está levando a palavra no dia a dia, no seu cotidiano. Então, assim, a gente está aí para servir. Para servir aqui, para servir para o reino, mas a gente tem que servir lá fora também. Então, quando a turma encontra com a gente, ou qualquer outra pessoa encontra com a gente, eles procuram na gente um testemunho. E aí está a questão de ser uma liderança que serve. A gente não serve só a Deus aqui dentro do templo, do culto, né? No momento do culto ou só no momento dos encontros. A gente tem que estar servindo e estar à disposição do reino em todo momento. E esse testemunho tem que ser diário, no cotidiano. É aquilo que eu já falei com vocês aqui. É na faculdade, é no trabalho. É estar servindo. E esse significado de servir, está ligado aos princípios, está ligado ao amor, ao próximo. Então, isso é no dia a dia. É servir isso mesmo ao próximo? Justamente. É servir ao próximo, em qualquer lugar. E aí isso serve de testemunho. Então, essa liderança eu acho que está mais voltada para esse ponto. Para essa questão do testemunho do dia a dia. O testemunho na família, o testemunho com as filhas. E a gente não pode estar uma coisa aqui e outra coisa lá. E o servir também está ligado com um dos princípios bíblicos, né? Que é amar ao próximo. O que é o amar ao próximo? É você estar servindo sem querer nada em troca do outro. Então, é você saber que você está fazendo, não talvez porque o outro merece, ou porque o outro precisa ou deixa de precisar. Você está fazendo porque você está obedecendo ao Pai. Porque é para Ele. Não é para mim, não é para você, não é para ninguém. É por obediência ao Pai. É o servir sem querer nada em troca. E a gente tem dificuldade, né? A gente sempre quer um pouquinho de reconhecimento, né? Sempre quer. E assim, isso é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando muito, né? Apesar que é difícil a gente falar porque o eu da gente fala muito alto às vezes, né? Então, no Espírito Santo, a gente tem que estar buscando sempre aquele direcionamento, aquela humildade, aquela mansidão no nosso coração, né? Moisés, por exemplo, foi um líder, né? Não tem nem o que falar dele e na Bíblia fala dele como o homem mais humilde, né? Ele mesmo fala, né? O mais manso que já teve. O mais manso e humilde que já teve na Terra. Então, assim, a gente tem que pedir a Deus sempre para estar colocando essa humildade, essa mansidão no nosso coração para que o eu não venha falar mais alto, né? E reconhecer que tudo que a gente fizer do nosso melhor ainda é pouco perto do que Deus fez para nós, perto do que Jesus fez por nós. Jesus realmente serviu, né? É esse serviço mesmo ao próprio. É esse serviço sem olhar a quem, sem olhar nada. Simplesmente servir por amor. Por amor a Deus. E quando fala de mansidão, né, gente? A gente fala de mansidão, mas a mansidão que está lá, né, no Sermão do Monte, nas oito bem-aventuranças ou beatitudes, essa mansidão, Priscila, ela não é de nós, você sabia, Léo? A gente não consegue. É o Espírito Santo que tem que gerar ela na gente, porque nós mesmos, nós podemos até apresentar uma calma por fora, mas por dentro está fervendo. Essa mansidão não. É aquela mansidão que realmente... Só o Espírito Santo que gera, né? Só o Espírito Santo é o fruto. É o fruto do Espírito que ele vai gerando, né, no dia a dia. Difícil, né? Vai colocando em situações em que mostra que precisa ser trabalhado mais, porque às vezes a gente acha, né, nós já estou no meu top de humildade, de mansidão, não tem como eu ser mais mansa do que isso. Aí vem uma situação que a ira chega, e quando você vê, você já explodiu, aí você fala, opa, adeus me mostrando que eu não estou longe ainda de ser mansa. Então isso é um trabalhar, somente o Espírito Santo de Deus. E como jovens, né, tem que ter muita paciência, muita calma. Não, não estou falando assim, né? É com tudo, na verdade, né, Carol? Com tudo. Mas é muita energia, é muita informação, é muito questionamento, né? E isso, como diz o Léo, daqui a pouquinho vai vir muito mais, né, Léo? Deixando de só pegar um pouquinho de intimidade. Então assim, está tudo bem manso, né, Léo? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, nós até falamos dessas qualidades, né, desses princípios. Acho que o Léo já até falou, né, que o maior... Qual você acha que é o maior princípio que um líder cristão tem, Léo? Não, aí, assim, a questão... Você falou três, né? Eu falei da fidelidade, falei da obediência e do amor, né? E do amor. Mas eu acho que, apesar da gente estar, tem que ser fiel, tem que estar em obediência, mas o amor... Até porque sem o amor você não consegue obedecer, você não consegue ser fiel, né? Você tem que amar. A obediência, né? O amor, é pelo amor que você faz. É, pelo amor que a gente obedece. É, acaba que dele deriva o resto. Isso. Ele é o elo, né? É o elo. Como vocês falam, né? É o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. E esse amor perfeito é só Deus, né? Só Deus. Ele não tem amor, ele é o amor. Ele é o amor e ele gera em nós esse amor pelo próximo. Ele gera em nós esse amor por ele. Ele é tão maravilhoso que ele gera em nós o amor por ele. Ele vai nutrindo esse amor no nosso coração no dia a dia. E à medida que nós vamos nos relacionando com ele, ele vai aumentando esse amor no nosso coração. Ele vai aumentando o amor pelas pessoas, aumentando o amor pela obra. Então, é tudo por ele. E se o líder tem esse amor, ele vai gerando, vai gerando? Vai, ele vai gerando. À medida que você vai caminhando, né? A paz vem, a alegria vem, o amor vem. Você vai conhecendo, você vai se doando. Vai superando também, né? Vai superando. Vai superando as dificuldades, vai superando os obstáculos. E vai passando. Porque vem, né? Vem, né? Não, vem. Não é só mil maravilhas. Vem lutas físicas, lutas espirituais, porque você assume o ministério na igreja, né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Vamos falar assim, se você já ora, lê a Bíblia, jejua, triplica a quantidade. Porque vem todos os tipos de lutas sobre nós, sobre a nossa casa. Então, assim, a gente vai superando com Deus a medida. E também, Carol, quando é algo que você, que Deus te coloca, ele vai caminhando junto com você, ele vai te mostrando. Então, não é tão pesado. Não é que não tenha os problemas. Mas, quando você tem a certeza que Deus está no controle, na direção, e que você está nesse lugar, porque Deus te colocou... Te dá uma paz. Isso. Você tem uma paz, deixa eu me notar. Um mal é. Não tem problema, te dá a paz. Isso, mas... Tem que resolver, né? A situação não sou eu que resolvo. É Deus, então... Você entende? Então, a gente tem essa paz, né? O ela não é nosso. É. Não é nosso, não é meu, da Priscila. O ela é de Deus. É uma obra de Deus, independente... Nós, se nós estivermos lá... Ou não. Ou não, ela vai existir. Até quando Deus quiser permitir as coisas acontecerem. Então, assim, essa tranquilidade é que a gente tem. Que, assim, a obra... É uma responsabilidade maior, né? Não, mas... Tem responsabilidade maior. Tem responsabilidade. É, não exime a responsabilidade. Mas, de qualquer forma, a obra não é nossa. É, você não fica naquele desespero, não. Entendeu? Você caminha conforme os passos que o Senhor vai te direcionando. Não é sobre mim ou sobre o Léo. Não. Não é sobre os meninos. É sobre Deus. A obra é pra Deus. E é incrível, né? Assim, quando tem essa conexão, tá conectado com Deus, você consegue perceber Deus nos pequenos detalhes? Já consegue, Léo? Você vê tudo. As coisas vão fluindo, assim, de uma forma, né, Léo? Você vai ver Deus ali? Vem um obstáculo, a gente consegue resolver. E vai, acontece uma coisa, você vai vendo a presença de Deus, vai vendo a solução das coisas, vai vendo o trabalho, vai vendo a proteção. E aí nós vamos seguindo. Vai correndo atrás. É que a Priscila fala, Deus é maravilhoso, né? É, você vai vendo ele em cada processo junto, né? Em cada processo. E ele cuida de cada detalhe, Carol. É, detalhe. Cada detalhezinho ele vai cuidando, coisa que a gente nem espera, né? Eu falo que Deus nos mima. Verdade. 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 Deus nos mima. Daqui a pouquinho ele vai abrindo uma porta aqui e vai fechando outra ali que não era pra estar aberta. Aí você entende, mas tá na frente. É, acaba que tem coisa que você entende na hora, tem coisa que você só vai entender. É. Na frente, né? Lá na frente, não é no nosso tempo, né? Vamos falar um pouquinho do ELO. A gente falou de liderança, de certeza, agora vamos falar do Grupo ELO. Vamos falar pro pessoal de casa. Como que funciona o Grupo ELO? O que tem dentro do Grupo ELO? Quem pode participar? A idade? Até os próximos eventos que tem aí. Então, Carol, como já foi relatado, nós assumimos o ELO tem dois meses, né? Nós estamos conhecendo a estrutura ainda, mas nós já pegamos uma plataforma pronta. O irmão Vanderlei, que nos dá o suporte, sempre já, desde quando nós assumimos junto com ele, ele vem trazendo, olha, nós já temos uma plataforma pronta e daqui pra frente nós vamos trabalhar em cima dessa plataforma. Nós vamos dar continuidade ao trabalho que já foi feito. E aí, dentro do ELO, nós temos divisões. Nós temos o Grupo de Louvor do ELO, nós temos a interseção, nós temos o SOS e nós temos a interseção. Comunicação. E a comunicação também. Então, assim... Isso é uma forma de todos estarem participando. Então, o que nós fizemos, né? Tiveram algumas trocas de líderes, em razão de algumas circunstâncias, mudança, o que aconteceu de cidade. E aí, nós fizemos uma nova liderança, incluímos novos líderes pra esses grupos dentro do ELO. Esses grupos têm líderes, né? Têm líderes, tem os responsáveis, os meninos responsáveis. E aí, nós facultamos aos participantes do ELO, em geral, pra que cada um que sinta vontade de poder trabalhar em qualquer desses grupos, pra poder procurar os líderes dos grupos, pra poder estar trabalhando de alguma forma. Então, quem quer participar da interseção, procura a liderança da interseção. Quem quer participar do louvor, procura a liderança do louvor. E assim vai. Quem quer participar do SOS, procura a liderança do SOS, pra poder estar integrado em algum grupo. Essa é a intenção. Que, pelo menos, em algum grupo, todos estejam participando. Pra poder ter mais... Comunhão. Comunhão. O grupo tá andando junto. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo fazendo alguma função dentro do ELO. Tem o Ruiós, né? É, aí tem uns encontros aos sábados, que se chama Ruiós, que não é sempre todos os sábados, porque talvez... Se bater com a agenda da igreja... A igreja, a gente tem que substituir. E tem esses eventos, que se chama Ruiós, no sábado, que é Filhos Maduros. Que é um culto de jovens, né? Que é um culto de jovens, que é feito aqui, na sede, aqui no Tempo Sede, na sala do ELO. E aí, a gente tem alguns eventos à parte, que a gente programa... Entre elas, entre eles. Entre elas, entre eles. Nós vamos ter um retiro agora, em maio, dia 13, 14 e 15. Esse retiro é só pro ELO, em questão da gente estar... Chegando agora, né? Chegando agora, nós queremos um momento de comunhão com a turma. Então, nós vamos fazer esse retiro com os jovens do ELO aqui, da sede. Esse evento não é aberto para as outras congregações, mas nós vamos fazer outros eventos. Nós já estamos programando um evento para junho, que nós vamos abrir para todo mundo, para todas as congregações. Quem quiser participar vai ser aberto. Mas esse retiro de maio agora é pro Grupo ELO, pra gente ter um momento de comunhão. Mas se a pessoa quiser visitar, por exemplo, a escola dominical, porque os jovens, eles têm a sala deles. Têm a sala, mas o ELO é a partir de 15 anos, né? 15 anos. A sala da escola dominical, aí já é separado, porque eu acho que é a partir de 17 anos, né? Porque a EBD, jovem, é diferente do ELO. Tem o juvenil, tem o... Não tem, não está dentro do ELO. Aí faz parte da EBD mesmo. Mas, por exemplo, se um jovem quiser vir participar do Rui Os no sábado, pode vir normalmente, não tem problema nenhum. É todo sábado às 18. Quase todos os sábados. É publicada essa agenda. Isso que eu ia falar, está no Instagram do ELO. Tem o Instagram, está publicada a agenda, e aí já tem a agenda do mês. Todo início do mês é publicada a agenda. É lançado. Então, toda essa agenda está no Instagram do ELO. E a Dani vai colocar pra gente na tela qual é o Instagram do ELO. Vocês podem entrar lá e tem essa agenda de semana ou não? Todo início do mês. É lançado lá. Toda agenda. Toda agenda do mês, está lá disponível. Aí, quem quiser vir participar... Dia 30 agora vai ter o Café Escatológico, né? É, dia 30. Dia 23 tem Rui Os. Rui Os. E aí é às 18 horas no sábado, né? No dia 30, que é no outro sábado, nós vamos fazer um café escatológico com o professor Joás. E vai ser aqui. Vai ser aqui na sede. E aberto, né? E aberto. Quem quiser vir participar, aí vai ter um momento de café direitinho. E nós vamos aproveitar do conhecimento do professor Joás para poder ensinar para a turma escatologia. Jovens, a partir de 15 anos, se quiser vir, Rua Princesa Isabel, número 54, no dia 30. Qual o horário? Aí é às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. E dia 23? 23 às 18. Às 18, que é o Rui Os. Isso. Vocês podem vir, serão muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Serão abraçados por toda a igreja, com certeza. E também o elo sempre está, né? Todos os jovens estão nos nossos cultos, que também acontece toda terça-feira, às 19h30, toda quinta-feira às 19h30 e aos domingos, às 18h. E a Escola Dominical, né? E a Escola Dominical. Domingo às 8. Domingo às 8 horas da manhã. Estão convidados, né? Todos. Mas os jovens, até no culto, eles têm o lugar deles, né? Eles sentam juntos. Estão no cantinho lá. Venham, venham participar, a gente tem energia. Os únicos que não são jovens lá, somos nós, que somos jogadores. É verdade. Nós estamos em tarde lá, né? Dá bom. Mas vai ser muito bom. O elo, a gente fala que é um presente de Deus, né? É resposta de oração. Resposta de oração e nós estamos gostando muito. A turma é muito bacana. Muitos. Os meninos são muito tranquilos. apaixonados por Jesus, né, Léo? Então, assim, aí fica fácil de lidar. Deus abençoe. É verdade. Vocês são meus amigos pessoais, então eu sei o tanto que vocês são capacitados, o tanto que Jesus está na vida de vocês mesmo. E quando Deus está junto, não tem como, né? Não dá errado, não tem como ser uma bênção igual está sendo. Então, eu só posso desejar mais bênçãos e orar por vocês, pelo elo. E que Deus abençoe todos vocês que estão em casa, né? Que vocês fiquem com a paz do Senhor. E eu vou deixar para o Silvio e o Léo se pedir. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero convidar vocês, tem mais de 15 anos. Vem participar com a gente na Juventude aqui da sede. Nós estamos esperando vocês. Vocês vão ser muito bem recebidos por nós, por todos os que estão aqui. Venham conhecer mais de Deus aqui com a gente. Eu tenho um Deus Que não vai deixar esta luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar O mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça E não E não haja E não haja fruto na vide E o produto da oliveira A minta Todavia 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 Queira a mim tá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nada pode calar a nossa adoração, em todo o tempo nós profetizamos que a alegria do Senhor virá novamente. Em todo o tempo nós cantamos, profetizando que a alegria do Senhor virá ao amanhecer. Quem sabe você está passando por um anoitecer muito longo na sua vida. Eu quero profetizar hoje na sua vida, na sua casa, que o amanhecer de Deus, que a alegria do Senhor irá raiar aí na sua casa, no seu lar, na situação que você está enfrentando. Eu quero profetizar isso nessa tarde, nesse dia, que você está assistindo a esse programa. Receba da alegria do Senhor, receba da paz do Senhor aí na sua casa. Aleluia! Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. E não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Senhor. Você pode declarar isso no seu coração? Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. E nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Adorar é o que sou. E nada pode calar um adorador. E nada pode calar um adorador. E não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Senhor. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Aleluia. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grande osso és tu Grande osso és tu Sous-titrage ST' 501